Fala galera, estou falando aqui diretamente de Itaipava, minha família alugou essa casa aqui, um casão, estamos aqui nos reunindo no final de ano, e resolvi trazer uma reflexão sobre minimalismo em conversas, porque como eu tenho família grande, vários amigos, vários familiares juntos aqui, e fica aquela coisa de todo mundo querendo falar, todo mundo trazer a sua opinião, e eu parei para refletir, cara, como é que a gente pode trabalhar alguns princípios de minimalismo para trazer mais presença, para trazer mais observação, para trazer mais consciência em relação às conversas, e não simplesmente começar a tagarelar sem limite, então fica comigo aqui se você estiver interessado em saber essas técnicas. Então, diretamente assunto, vamos aí para as dicas práticas que eu pude observar aí com essa trocação de ideia com a minha família. Primeiro assunto é ouvir mais do que falar, todo mundo tem muita coisa a dizer, todo mundo tem muito a compartilhar, e quando você fica numa dinâmica onde todo mundo está buscando falar mais do que ouvir, ninguém presta atenção em nada, ninguém absorve o que o outro tem a dizer, e a gente acaba desperdiçando aí muita energia numa guerra de egos, onde todo mundo tem que trazer o seu ponto, todo mundo tem que defender a sua posição, tem que defender a sua visão, e no final você não está presente com o que o outro tem a falar. O que me leva a segunda dica, que é observar mais com o estado de presença plena. Você precisa estar 100% presente ali, porque o outro está falando, olhando nos olhos, sem estar no celular, sem estar lendo o jornal, sem estar lendo o livro, quando você está com a família, que são momentos raros aí, de final de ano, você consegue reunir a galera e fica todo mundo no celular numa roda, isso não é uma coisa legal, isso não é construtivo para ninguém, porque você acaba estando com o seu corpo no lugar e a cabeça voando para mil e uma coisas, onde você não consegue nem estar lá, nem estar aqui, então é um grande desperdício de energia. Já um terceiro ponto é se interessar de verdade, buscar ser menos interessante e mais interessado, porque quando você está ali, de presença plena, ouvindo, observando, escutando, sem aquela vontade de já esperar o momento de trazer a sua opinião, onde você fica só reverberando dentro da sua cabeça que você precisa falar o que você vai trazer de novo, você, quando fica nessa lógica, você não consegue gerar uma comunicação verdadeira. ali, quando você se torna mais interessado, de verdade, ali 100% aberto para o que o outro está falando, nisso você tem oportunidades cotidianas de aprender a todo momento. Todos temos coisas a acrescentar, experiências de vida, experiências de carreira, experiências cotidianas que vão trazendo essas pílulas de sabedoria para que você consiga seguir em frente com o que você está buscando na vida. E a quarta dica é ser mais intencional em relação ao que você tem a falar. Não sair falando um monte de coisa apenas por falar, né? Pensa no que você tem a falar, se vai gerar valor para alguém, se vai gerar valor para você, se vai gerar valor para o seu interlocutor, porque ficar tagarelando, falando um monte de besteira, fazendo um monte de piada desnecessária, isso não necessariamente vai gerar mais valor para quem você está ali convivendo, para os seus familiares, amigos, etc. E a quinta e última dica é você evitar falar mal das pessoas, né? Seja brincadeira, você pode usar o sarcasmo, você pode fazer brincadeira, isso está de boa, mas assim, é a fofoquinha, é a intriga, é o... deixa eu te contar uma coisinha aqui, pô, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Esse tipo de coisa que geralmente quando a gente está em amigos e familiares, a gente tende a cair nos encantos do falar mal, isso tudo não é muito legal, muito positivo, acaba sendo meio tóxico, que eu acho que a gente pode evitar ir dessa forma aí, utilizando essas cinco dicas, eu percebi aqui, dando uma refletida rápida, que a gente consegue ter uma qualidade de escuta muito maior, uma qualidade de relacionamento, de interação muito mais construtiva e se a gente simplesmente se deixar levar pelas... Small talks, né? As conversinhas aqui e os vícios de sempre ter que falar algo, sem mesmo ouvir o que o outro está falando, eu acho que isso tudo não vai contribuir para um momento de qualidade entre familiares, entre amigos e entre pessoas do trabalho também, que isso daí pode ser replicado para qualquer ambiente. Então, eu espero que tenha feito sentido para você, videozinho rápido aqui, só para registrar nesse momento e se curtiu, dê o seu like, compartilha com a galera e dá uma olhada aí na descrição, porque eu venho falando muito de formato de transformação para você reinventar sua carreira com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!